Eu sempre imaginei uma mulher que me trouxesse paz, conforto, que aceitasse como eu sou. Mas aí eu conheci você, porque ao invés de conforto, você me trouxe um desequilíbrio no meu dia a dia. Ao invés de paz, me trouxe novidades, novos amigos, uma família de coração enorme. E ao invés de aceitar como eu sou, você me mostrou que eu poderia ser muito mais do que eu era. Sejam sempre leais um ao outro. E antes de mais nada, sejam melhores amigos, verdadeiros parceiros de vida. Só assim, este laço agora definitivo se tornará ainda mais forte e seguro. Música E desde então, tudo o que pensamos e almejamos está voltado para o início de um novo capítulo da nossa história. Traçaremos uma nova trajetória e viveremos novas experiências. Trazendo conosco a certeza que o amor vale a pena, que o improvável pode acontecer até na filha de um show. E que quando se encontra a pessoa que muda os seus conceitos e a sua vida definitivamente, não há mais o que pensar e nem esperar. Por isso, aqui estamos, Marcela e Guilherme. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau